Música Fala galera, mais um Cinéfilos News Na Águia Trazendo sempre pra vocês as últimas notícias Aquelas mais intrigantes, né Xará? As mais relevantes, aquelas que a gente sempre separa pra vocês aqui em vídeo A galera que é de casa, né? Já sabe Tá acostumado com a gente aqui todo final de semana com as notícias Agora você que tava por aí, pelo YouTube, falou Poxa, ali cinéfilos, olha notícias em vídeo Só tem aqui assistir, não preciso ler Pô, chegou aqui primeiramente Tenho uma coisa pra dizer pra você, ó Obrigado De cara, posso te pedir uma coisa? Deixa o joinha aqui no vídeo Você dando inscrito no canal, né? Se inscreva Se inscreve aqui no canal E ativa o sininho Se inscreveu? Aproveita, ativa ali o sininho pra receber as notificações Sabe por quê? Porque aqui no Cinéfilos temos vídeos e novidades, ó Todos os dias Vamos de notícias, né Xará? Vamos de notícias Tem uma notícia louca aí durante a semana Tem uma coisinha no habituário aí Que a gente tem que infelizmente falar Mas vamos nós, tá? De cara tem uma noticiazinha pra falar da dona Disney, isso mesmo? Isso A Disney possui uma série anime Alien vs Predador E não tem planos para lançá-la Você vai perguntar como? É o seguinte A aquisição da Fox já tem quatro anos Vou fazer quatro anos Mais ou menos isso E essa série foi produzida antes da aquisição Tá? Tem nomes de peso ali envolvidos nela E ela está pronta Como dito por um dos ex-executivos da Fox A série está completa São dez episódios Já está dublada É só botar pra rodar A Disney simplesmente não tem planos Claro, ficamos na esperança de que algum dia Isso vaze pelo menos Pra gente ter uma noção do que perdeu Qualquer novidade Sobre isso aí A gente está trazendo aqui Beleza Bom Tem uma noticiazinha pra falar sobre Cinderela? É isso mesmo? É uma adaptação De terror sangrento O Gorn Está vindo por aí Para Cinderela Está meio que no esquema do Ursinho Poo Do meio público Então qualquer um pode fazer E como o Ursinho Poo chamou a atenção De terror Vamos fazer da Cinderela também Vem a Cinderela aí Tem planos para outros Se quiser saber os detalhes Confere lá na página Beleza Tem uma atualização pra falar sobre Deadpool 3 Não é isso? Isso Já começou as filmagens Deadpool 3 Inclusive o Hulk Jackman Compartilhou uma imagem em Londres Que ele já está com a tradicional Costeleta do Wolverine Isso agrada os olhos dos fãs Confiram lá na página E sabem que qualquer novidade a mais Sobre Deadpool 3 Já trazendo aqui Beleza Bom A notícia agora é pra falar daquela série Roda do Tempo Isso A segunda temporada tem quase dois anos A primeira temporada, né? Do Prime Video Agora anuncia a data de estreia da segunda Olha Que é dia 1º de setembro Está chegando Está chegando E já sabe Saiu um trailer Um teaserzinho A gente está voltando aqui E contando pra vocês Beleza Bom Vamos ao obituário do Cinefis Aqui, né? Com duas perdas assim Consideravelmente grandes Pra toda a história Que cada um dos dois trouxe, tá? O primeiro é pra falar da Mega e sensacional diva Dona Tina Turner, né? Que faleceu agora Aos 83 anos Tem um legado aí na música Entendeu? Além das participações dela no cinema Quem não lembra aí de Mad Max Além da Cúpula Outrovão Com uma música Que permeia todo o filme Tem a atuação dela lá É uma das melhores atuações do Eter Tem as histórias Biografias sobre ela E tudo mais A história dela de música e cinema Estão interligadas Infelizmente teve o falecimento da cantora E a causa da morte não foi revelada, tá? Só consta que ela lutou durante muito tempo Contra uma doença A doença não foi revelada Mas como 90% das vezes é o câncer, né, galera? Então, possivelmente daqui a pouco estão revelando Beleza Bom, e teve também, né? O falecimento do seu Ray Stevenson Que faleceu com 58 anos Cara, assim, uma perda assim Pra gente que é fã do cara Desde os primeiros trabalhos dele lá No Rei Arthur É atua Participação dele no Justiceiro Ele ficou no Justiceiro Lá, as participações no Thor Fora as séries, né? Vikings, Black Sail, Roma E ele vem aí na nova série Star Wars Açúcar, né, Chará? Isso, um dos nomes Então ainda teremos coisas muito bacanas Pra assistir do Ray Stevenson E fica aí a obra e o legado Do Ray Stevenson pra gente Ainda teremos algumas coisas pra assistir com ele Beleza? Bom, dito as notícias tristes Vamos de trailer, né, Chará? Bora Saiu o trailerzinho, o último, né? A gente espera que seja o último, né? Do The Flash Trailer final de The Flash Tá bem bacana Tá, vocês confiram lá na página Entregou umas coisas ali, né, Chará? É, podia segurar, né? Por faltando menos de um mês Não estava nada Sabe, lançou um trailer final Isso que é o vício da Warner Mais uma participação especial? Sacanagem, enfim Quem quiser conferir, corre lá na página Saiu também School Island Série anime da Netflix Que faz parte do Monsterverse Pra mostrar a clássica Ilha da Caveira Olha Kong e outros Titãs, Cajus Como você quiser chamar E tem uma historinha de fundo Que a gente vai trazendo um vídeo especial aqui Aguardo Bom, saiu também, eu acho que Mais um trailer da Barbie, né? Será que o trailer é final, Chará? Não diz que é o final, não Ela estreia acho que em julho Tá, saiu um segundo trailer aí Não tá que é final E aquilo que ainda vai sair mais É o Warner, né? Então eles vão entregar mais alguma coisa Aguardem Bom É isso, né? As notícias da semana Os falecimentos, né? Os trailers que mais se destacaram Aí você pergunta Meninos, é só isso? Claro que não Corre lá na página do Cinefus Que é www.cinefus.com Tem as notícias na íntegra Os vídeos, né? Se quiser as notícias mais rapidinhas Tem as notícias dos shorts, né? Sai durante a semana Chará, vai lá, mata a pau Bota pra vocês aí Beleza? Enfim Agradecendo a vocês Sempre Que nos assistem Até o final Vocês então que gostam dos vídeos das notícias E querem compartilhar nas suas redes sociais Ó Compartilha à vontade Aí você vai chorar Isso aí, ficamos por aqui, ó Até a próxima Vamos nesse Vamos, vamos Se der, vamos Se eu não der Revolta Vamos ver melhor o que vai dar Vai Ai, cara, hein Vamos nós Disney Cinderela Deadpool Roda do Tempo E os dois obituários O trailer do Flash Skull Island E mais um trailer da Barbie Jesus Mais um trailer da Barbie Tu viu esse? O novo trailer da Barbie? Não vi, não vi Vamos nós Deixa eu ver aqui Que é o fico de olho ali Porra, tô com fome Não vai arrancar hoje não, hein Eu não sei bem Abasta Vamos lá Vai 3, 2, 1 E